Música Olha só Música 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 Mas agora diz no sinal, ele tinha dado o que é pronto. Sim, tem leva tempo, entrar, tem medo. Ele tinha dado aquela mensagem, não é todo o connection, mas agora aparece mensagem no sinal. E agora diz no sinal. Olha o outro canal. Está a tempo, Faisal, está mudando o meu vaso. Não, não tem mudado o ferrão, não. Cai em preto agora, aparece mensagem, aparece aquela mensagem outra vez. Mensagem que escreveu o sinal. Sim, sim, a internet está boa, está a funcionar, só aparece isso aí. É o segredito agora, né?